Amiga, amigo ouvinte, que com sua fé em Jesus, a alegria e a esperança animem sua vida dia a dia. O Evangelho de Mateus apresenta, na sua parte central, cinco blocos alternados de ensinamentos e de ações de Jesus. Após o Sermão da Montanha, com falas de Jesus sobre o Reino de Deus, Mateus apresenta uma coleção de dez milagres. Hoje, na leitura do capítulo oitavo, versículos de um a quatro, temos a narrativa do primeiro milagre, com a cura de um leproso. Ao descer da montanha, Jesus era seguido por uma multidão. De repente, um leproso se aproxima e se prostra diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tens o poder para purificar-me. Jesus estende a mão, toca o leproso e diz, Eu quero ser purificado. E o leproso imediatamente fica livre da sua lepra. Em seguida, Jesus envia o homem curado para mostrar-se aos sacerdotes, testemunhando, assim, diante deles, a ação libertadora de Jesus. As pessoas suspeitas de serem portadoras de lepra deviam viver afastadas das cidades, com roupas rasgadas, e advertir quem passasse gritando, Impuro! Quem as tocasse, ficaria também impuro e excluído. Transgredindo a lei, Jesus toca o leproso. Porém, em vez de tornar-se impuro, é o leproso que é purificado. Jesus, compassivo, conscientemente despreza a estrutura religiosa legalista e excludente, emanada do templo de Jerusalém e das sinagogas. Mais do que a própria doença, o leproso sofria a exclusão social. Considerado religiosamente impuro e pecador. Jesus, com sua prática libertadora e vivificante, acolhe este homem que se prostra diante dele, tocando-o, livrando-o da doença e da exclusão. Jesus reintegra o excluído pelo sistema legal religioso, infringindo os preceitos e normas deste sistema. A acolhida e a identificação de Jesus com o excluído, restituem a este a dignidade, integrando-o na comunidade. Este gesto de Jesus para com este leproso, é a expressão da sua prática comum, mais ampla, no empenho da libertação das multidões daqueles considerados impuros e pecadores, excluídos pelo sistema religioso de Israel, comunicando a todos seu amor vivificante. Como Igreja Viva, somos chamados à missão de transformar o mundo pelo amor, removendo toda injustiça e iniquidade das estruturas sociais, colocando-as a serviço dos excluídos e empobrecidos. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Mesmo não sendo um momento, mas por Maria o tempo chegou. Novo single Por Maria, do Ministério Adoração e Vida. Ouça agora nas plataformas digitais. Tempo de obedecer O que Ele vos disser E ver quão bom é O Senhor O Senhor